Greetings and salutations e cá estamos nós. Agora para vocês, se você não sabe o que significa isso, saudações. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aprende uma coisa logo se você não aprendeu ainda na sua vida. As pessoas que tem dor de cotovelo, as pessoas que tem ciúmes e inveja daquilo que você tem, as pessoas que são nojentas porque elas gostariam de estar no seu lugar, essas são as pessoas mais perigosas ao seu redor. Olhe bem ao seu redor, dá uma olhada, procura, porque eles às vezes estão mais perto do que você imagina. Eles podem causar danos seríssimos simplesmente porque eles não conseguem engolir o fato de que você está na frente deles, melhor que eles, maior que eles, mais rasgado que eles, com mais dinheiro que eles, seja lá qual for a razão, na cabeça desses idiotas, ou as idiotas, tanto faz, seja lá qual for a razão. A razão não é boa o suficiente para você ficar ao redor de pessoas assim. O pior de tudo, quer saber? Elas estão perto de você, elas estão bem pertinho. E muitas vezes você vai se impressionar quem é ou quem são essas pessoas. Fica aí a dica, seguindo em frente, vamos lá, muita gente gosta de falar comigo sobre reposição hormonal. E reposição hormonal é uma coisa que eu já disse, eu sou um cara com muita experiência, muita experiência nessa área, basta você olhar mais de mil vídeos, mais de mil vídeos aqui no canal do YouTube. A minha experiência, ela vai muito além de simplesmente teórica, ela vai diretamente na prática, muitos e muitos e muitos ciclos. Eu posso dizer para você que acima de 100, muitas vezes a pessoa usa alguma coisa a uma dosagem para sair de um ciclo que ela em si gera um feedback negativo. Ou seja, se você usar, por exemplo, churulon, o que acontece? Ele vai trazer de volta a sua produção de testosterona natural. Mas se você usar demais, ele vai soltar demais a testosterona no seu sistema, você vai produzir demais e eventualmente você vai ter um feedback negativo. Ou seja, é a mesma coisa como se você estivesse fazendo um ciclo. Na maioria das vezes, o que você usa para sair de um ciclo, seja provirão ou qualquer outra coisa, vai possivelmente gerar alguma coisa. E eventualmente, você sabia que tem gente fazendo TPC para sair da TPC? Pois é. Por que a galera não consegue ficar longe de alabusa de esteroides? Sai de um ciclo e segura um pouquinho e já volta no ciclo? Porque eles acham que trazer de volta o eixo hormonal é tudo que eles precisam se preocupar. E se o eixo hormonal voltou, eles já deram um tempinho, as enzimas do fígado estão bacanas, está tudo certo. Não está não. Primeiro, porque você está escravo do sistema. Você está escravo da testosterona. Você está escravo do seu ciclo. Segundo, porque dependendo do que você fez no seu TPC, você estragou o sistema mais ainda. A dependência dos esteroides é psicológica, além de tudo, e ela é também uma dependência física. Os dois são terríveis. E você, no final, paga o pato por isso. Hoje em dia, nós temos muitas tecnologias diferenciadas. Tem SARMs, tem SARMs, tem Pythosarms, tem um monte de coisa por aí, além de outras coisitas que você pode usar naturalmente, como, por exemplo, o rastro elástico, para trazer a hipertrofia massa muscular poderosamente. Muitas vezes, com o efeito que você vai ficar a boca aberta. O que acontece? Se você faz uma TPC e não fizer essa TPC para não voltar para o abuso de esteroide, provavelmente você está fazendo uma TPC psicológica, simplesmente para cair fora do seu ciclo, achar que está tudo bem, fazer um testezinho, ver que as enzimas estão bacanas e já botar nele, porque você não aguenta ficar sem o seu ciclo de abuso de esteróides. Se você faz umas coisinhas mais pesadas, como testosterona, com boldenona, com dianabol, como trebolona, o cara que faz tossir, eu conheço tudo isso muito bem. E sabe de uma coisa? Eu quase morri usando essa merda toda. Mas, ei, eu aprendi. E eu passo aqui para vocês o seguinte, se você quer realmente se livrar da sua dependência nos esteróides, entra ciclo, sai ciclo, está tudo legal ou não está? Se você quer aumentar a sua massa muscular, quer melhorar o seu sistema imune, quer aumentar a sua saúde, ao mesmo tempo ter um corpo rasgado, bacana e gigante, você deve ir pedir o nosso PDF. Vem conversar conosco, bravo.publication. Não escuta essa galera que está por aí, não interessa se é médico, se é isso ou aquilo, não interessa quem é. Não escuta. O primeiro cara que falar para você que a abuso de esteróides é legal, você está com um problema sério. E legal, eu quero dizer, não legal ser usado, ou seja, você pode legalmente usar, não. Legal no seu sistema biológico, porque não é. Falar de abuso de esteróides, sem falar de epigenética evolutiva, sem falar de genética, sem falar das tendências genéricas que você pode ter no seu sistema, e você pode acordar todos os problemas que você não tinha e estava dormentes, porque você usou uma coisa ou outra. Sem falar que TPC é uma saída de uma situação onde você vai entrar nela de novo, e se não fizer direito, ela é uma situação em si. Sem falar de tudo isso, você deve vir falar conosco na bravo.publication. Nós temos dezenas de PDFs que você pode se beneficiar. Knowledge Power, conhecimento é poder, somente se você aplicar esse conhecimento. Se você não aplicar o conhecimento, não é de conhecimento de boa qualidade, escutar aquilo que você quer escutar, porque outros estão falando aquilo que você quer escutar, você vai ter um problema. Você vai ter um problema sério. Armourish problema. Direto ao assunto, nós temos ciência atrás de nós falamos. Os nossos PDFs são científicos. Não fique para trás. Não verifique o seu sistema. Não crie situações que a sua genética eventualmente vai lhe dar problemas de volta que são incuráveis. Acorda. Abre o olho. Não cai no conto do vigário. E está cheio de vigário por aí. Beijo.